Vamos agora às indicações do GTT mais popular. Destaque do ano e inovador. Este ano, cinco candidaturas estão aptas a concorrer aos prêmios. São elas, GTT Alinhamento Plano Estratégico e Plano Plurianual, GTT Multirio Mídias, GTT Multirio TV a Cabo, GTT Novas Receitas e GTT Programa de Talentos da Guarda Municipal. O concorrente da categoria mais popular é escolhido através do voto direto dos líderes cariocas. Os finalistas dessa categoria são GTT Alinhamento Plano Estratégico e Plano Plurianual, GTT Novas Receitas e GTT Talentos Guarda Municipal. E o vencedor da categoria mais popular é GTT Novas Receitas, composto pelos líderes cariocas Davi Biso, da Implan Rio, Jorge Alves, da Secretaria Municipal de Fazenda, Gustavo Pupi, da Colurbi, Leandro Bezerra e Thaís Carvalho, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Queria chamar agora, para falar em nome do grupo, novamente, Gustavo Pupi. Olá, novamente. O GTT aí de Novas Receitas foi muito interessante, porque realmente falar em dinheiro num ano de paura realmente é interessante. E a gente procurou fazer um cardápio aí de várias ideias, como se fosse um grande brainstorm para a Secretaria de Fazenda, talvez, engatilhar alguns novos GTTs para fazer o desdobramento daquelas ideias. E, realmente, você pensar em buscar dinheiro realmente é inovador, às vezes. Muito obrigado aí pelo reconhecimento desse trabalho que foi feito aí com um grupo aí, realmente, que se empenhou em criar esse cardápio de novas receitas. Muito obrigado.